Hoje você achou que faltou um poder mais ofensivo do Atlético, ele recebeu muita bola, como é que você avalia aí o atacante? Hoje eu achei que foi melhor, até o professor Rodrigo no treino comentou disso, antes mesmo de eu falar ele já tinha comentado e hoje ajustamos isso para a equipe ficar um pouquinho mais próxima do Ricardo, só que o Santos também acabou botando três zagueiros ali que atrapalham um pouco, mas eu acho que já fomos melhores nesse quesito, tanto que conseguimos criar bastante pelo meio, o Ricardo teve algumas oportunidades, então é como eu falei, é caprichar nesse último passe, na finalização, para termos o êxito de sair com a vitória. É continuar com esse foco, essa intensidade, porque as chances de sairmos com a vitória vão ser maiores, então a equipe hoje suportou muito bem e, enfim, hoje não foi o nosso melhor momento na finalização, mas tenho certeza que o próximo jogo as coisas vão acontecer e vamos sair com a vitória. Guga, você recebeu a notícia da sua convocação para a seleção olímpica, primeiro eu queria saber como foi a sua reação por receber essa convocação e se você já sabe se o Atlético vai pedir a desconvocação, porque tem acontecido com outros jogadores de outros clubes, para evitar que vocês desfalquem os times profissionais em jogos do Campeonato Brasileiro, enfim, da Copa do Brasil. Bom, com a notícia, minha primeira convocação, desde quando eu comecei com o intuito de ser jogador, esse sempre foi meu sonho e, graças a Deus, hoje estou tendo a oportunidade de ser convocado, e a questão de ser liberado ou não, isso vai da diretoria, eu estou bem tranquilo, estou pensando aqui no Atlético ainda, a apresentação seria só no dia 27, então ainda tem três jogos aí super importantes para a sequência do ano, então estou bem focado nesses jogos para dar o melhor aqui, ajudar o Atlético primeiro e depois a gente pensa nisso, ainda vou conversar com a diretoria para resolver essa questão. Obrigado, Márcio.